A troca de experiências na Cúpula dos Povos foi uma das atividades entre os diversos movimentos sociais que participaram do evento Paralelo a Rio Mais 20. Outros movimentos participaram da conferência e apresentaram seus projetos. Recebemos aqui o Ednilson Ferreira dos Santos, que esteve no Rio de Janeiro durante toda a semana passada participando da conferência. Boa noite, obrigado por ter vindo. Agora, você participa, você representa um projeto Jovens Lideranças Ambientais de Santo André e esse projeto que você foi apresentar na Rio Mais 20. Primeiro, eu queria que você explicasse o que é esse projeto. O projeto Jovens Lideranças Ambientais, ele ocorre no conjunto habitacional de Santo André, conjunto que tem mais de 900 famílias e trabalha temática ambiental, temática moradia e juventude dentro do conjunto habitacional. E esse projeto que você foi apresentar numa mesa importante, com pessoas importantes? Foi, foi uma mesa onde nós tivemos a ex-ministra Marina Silva, o próprio secretário-geral das organizações das Nações Unidas, o Ban Ki-moon, esteve presente, diversas outras lideranças importantes no contexto mundial. E a sua plateia, era uma plateia internacional, foram apresentar os outros projetos também. Foi proveitosa essa vivência para você? O que deu para você absorver desse grande evento? Foi muito proveitosa porque a gente pôde compartilhar tanto a nossa experiência, no sentido de tecnologias inovadoras, tecnologias sociais inovadoras, mas também conhecer outras tecnologias de jovens de outros cantos do mundo. Então foi importante compartilhar essa nossa experiência de Santo André e conhecer a experiência de outros jovens. Especificamente, o que vocês fazem nesse projeto? Como é que ele atua? O projeto, ele trabalha a temática ambiental e a gente, através do desenvolvimento comunitário, propicia aos jovens melhorarem o seu espaço, o seu meio ambiente. Por exemplo, nós construímos uma praça a partir de materiais da própria comunidade. Então nós transformamos espaço na comunidade de forma que a gente se aproprie deles, que a população passe a cuidar do seu espaço, entender que ele é importante, ele é um agente transformador do seu espaço. E qual a sua avaliação do documento final da Rio Mais 20? Olha, eu acredito que toda a discussão, ela poderia ter ampliado, ter avançado, mas acho que a gente teve... O fato de a gente compartilhar isso com outros países já foi um avanço. Acho que não conseguimos estabelecer metas, acho que essa foi uma grande crítica dos movimentos ambientalistas, que a gente não estabeleceu metas, mas o fato de a gente reunir diversos países em cima de um documento, já foi valioso. Poderíamos ter avançado mais, eu fiquei com essa vontade de avançar um pouquinho mais em termos de estabelecer metas. Mas eu sei que tudo que foi possível fazer, acho que o Brasil teve um papel importante no sentido de liderar todo esse processo. Ter trazido a questão social. A questão social, foi importante também trazer a questão da inclusão social, a questão social também para o debate da questão ambiental. Ok, Ed, muito obrigada pela sua presença aqui e parabéns pela atuação. Obrigado.